Alô, 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 tá me ouvindo aí mano? Quem é mano? Quem é? Tô encarando o número direto e tal Vou falar pra você Mato você, mato seus mano E vou lá na sua casa e for os que tiver dentro Pode ver mano, sua cara é tenta a sorte aí É com você mesmo ó Tem ninguém que é assim mano Minha mãe não vai chorar primeiro aí Fica ligeiro, o jeito que está por vir Mas o diabo já está aqui E você é o servo, leal e escuteiro Planeja meu mal o tempo inteiro Na lei da servo, predador, ataca, caça Vou fazer o que se você não ver Minha pessoa como um irmão de raça Minha fé, minha luz, quem me guia Colete a prova de bala e covardia Se marcar, pum, não quero ser mais um Cê cadeado é lei, esse moleque eu sei Saber chegar no meio da rapaziada Saber de tudo não terá língua cumprida Manda sempre a lenta certa pra pivetada Eu ouço tudo, mas eu sei de nada Peço a Deus que ilumine e me dê coragem Me mostre a luz, me proteja da crocodilagem Aí velho, tem uns caras malzados e querendo te atrasar Nossa cara é se armar, truco Sou B.A.D. como os outros MCs Sou preto da favela, sigo a ideia de um X Checo, mas não mate, esse é o nosso tema Ha, C.A.L.U.X. é o meu lugar Pode vir, vem você, suas putas, seus parceiros Seus planos, suas armas, suas drogas, seu dinheiro Vou turbinar e esperar, vem agora Só Deus sabe a minha hora Perdoar nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentações Mas livrar-nos do mal Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.